Bom, Thiago, estou vendo que você postou umas fotos aqui da sua máquina e está com a imagem com efeito espelho, né? Está invertido. Isso aqui é muito fácil de resolver. Estou vendo aqui as fotos da plaquinha. Eu não sei se essa placa tem a função de fazer efeito espelho, algumas placas têm. Geralmente são máquinas de tiro, né? Máquinas de pistola que usam o efeito espelho. Aqui eu estou vendo a sua conexão da bobina do tubo. Com certeza você deve ter tirado um monitor e água aí e colocou um eletroceã e seguiu as cores que estão na bobina. Então você vai ter que trocar essas cores aqui. A amarela e o verde, você pode inverter eles. A tela vai ficar ou de cabeça para baixo, vai inverter a imagem. E o vermelho e o azul, você também pode inverter. Você só não pode misturar essas daqui. Pegar o par que está separado e o par que está junto e mudar os fios. Mas você pode trocar as posições deles, tá? Um desses par vai deixar a imagem de cabeça para baixo e outro par vai deixar a imagem com efeito espelho. Do jeito que está aí. Você vai ter que mexer nessa parte aqui, tá? O conectorzinho da bobina do tubo. Deixa eu só mostrar uma bobina aqui. Apesar que aqui está muito escuro. Essa bobina vai ter um conector desse jeito, tá vendo? Nem sei se a sua aí está desse jeito, tá vendo? Aqui está começando vermelho e amarelo. Azul e vermelho. Mas costuma ser padrão. Se foi soldado aqui em cima, padrão. Mas algumas vezes está essa cor aí e não está desse jeito. Então você vai ver, ó. Esse par aqui, de vermelho, pode fazer o efeito espelho. Eu só não me lembro direito aqui quem é que faz o efeito espelho, tá? Mas só tem duas funções aqui, ó. Efeito espelho, tá? E na outra função, pra cima, fica de cabeça pra baixo o vídeo. É só isso daí, cara. Só você mexer nesse conector aqui que não vai ter erro. Só não mistura os par. O par separado, você pode trocar, mas ele sempre tem que ser esse par aqui. E o par junto aqui também. E é isso aí. É um vídeo pequenininho só pra postar aí de baixo aí como comentário. Que a gente digitar vai acabar não entendendo nada. Falou! Até o próximo vídeo.